Pessoal, olha só que bacana, acabei de pegar um novo cupom de desconto para a Netswist, esse cupom aqui, eu peguei aqui no site do Cupom99, Cupom99 que é um site de cupom de desconto parceiro da Netswist, inclusive não pulo o vídeo, não fecho o vídeo, logo vou te mostrar mais alguns cupom de desconto de lojas bônus, tá? E eu apliquei o cupom aqui no meu carrinho galera, aqui ó, eu peguei o cupom aqui na lista, colei aqui no carrinho e ganhei R$17,50 de desconto nesse tênis, tá? Eu peguei o cupom aqui nessa lista de cupom Netswist, vou deixar o link dessa lista aqui na descrição do vídeo e também aqui abaixo no link do comentário fixado, tá? Está o link para você pegar, é cupom Netswist atualizado, eu peguei esse cupom aqui ó, esse cupom de 5% na seleção Rebook, tá? Que é uma marca aqui, né? De tênis, né galera? Então eu colei aqui o cupom REBOOK5, cupom aplicado com sucesso, né? Ganhei um descontinho bem legal aqui para comprar esse tênis. Lembrando pessoal, todos os meses esses cupons e ofertas Netswist são atualizados aqui no site do Cupom99, tá? Inclusive, eu também vou deixar para vocês aqui abaixo, no primeiro link do comentário fixado, tá? Cupom de desconto de lojas bônus, que são os cupons da Centauro, FUTFANATICS, Adidas e Nike, tá? Você consegue descontos bem legais nessas lojas, tá galera? E lembrando que hoje o Cupom99 já é um site de cupom de desconto, parceiro de quase mil lojas da internet. Então você consegue um monte de cupom, além da Netshoes, né? Cupom, ofertas, promoções para outras lojas também. E também galera, aqui abaixo na descrição do vídeo, está o link dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99, tá? Você pode entrar nesses grupos e pegar diariamente acesso a cupom de desconto, ofertas, promoções para a Netshoes, também para outras lojas da internet, tá? Então todos os links que você está buscando estão aqui abaixo no vídeo, tá? E lembrando pessoal, que qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo, é só você estar comentando aqui abaixo, é nos comentários que eu estarei te respondendo na medida do possível, certo? Então deixa muito like, se inscreva no canal, espero que eu tenha te ajudado, até um próximo vídeo, valeu, tamo junto!